Inimigo do prédio destruído! Valtem lá! Andem! Vá lá pra aí! Baixa confirmada! Estamos a meio caminho daí! Continue lutando! Temos um banco de apostas! Vem! Estou tirada! Armando uma mira! Amigo aqui! Essa porra! Recarregando! Você! Granada! Trocando o peito! Norte! Inimigo perto da empilhadeira! Trocando peitos! São pedidos por igual! Manda ao ponto! Inimigo perto da empilhadeira! Recolução! Armando um banco! RDB para minha marcha! A gente está esmatando! Estão preparados! Ataca! Vamos! Começando a parede! Perdemos a liderança! Ataca! Solta derrubada! Morra! Estamos tocando. Comando a nossa, não tem pressão. Recarregando. Granada lançada. Estou trocando o bem. Os amigos aí indo aí. Recarregando. Recoce o banco de aposto. Solicitando o banco. Recoce o banco de aposto. Pronto pra decolar. Ganha, gradual. Finalmente eu vou te eliminar. Acontece em palavra? Salve-se! Acontece em vida! O que é que é que é que é que é isso? Não! De nada! A palavra é que 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 é isso! Não! Tchau, tchau.